E aí e a garantir o frito pescador e aí ó dá aquela chubada no like lá que vai estar aqui ó parceiro e é tudo bem é tudo bem não é tudo bem parceiro hahaha que é bom de pescaria viu Toma bora pegar mais Olha o tratorzão passando lá e o tratorzão passando na terra do bui Olha o tratorzão passando lá e o tratorzão passando aqui ó Chama Olha o frito, olha o frito Bora pegar mais Pesca danada, peste pitú Ó rapaziada ó meu amigo pescador de pirambeba vai Vai bora garanção E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá aliando na orla E aí E aí É isso aí rapaziada bora Hoje é pescaria diferente Hoje é pé na areia Ontem deu ruim na plataforma né A gente vai descer Aqui na areia Fazer uma pesteira de pé na areia Eita, vai pesar agora, hein, pai Saca corrupto, cano, cadeira, guarda-sol Só esquecer umas varas, pai Pensou? Acompanha a nós aí, família Que hoje o palco é pé na areia Barrafona aí, pai, ó Aí, ó A rede, família, ó Isso é a prefeitura que arrasta aqui, né, pai? A rede aí, ó Tem chumbo, não? Tem, não? Tem chumbo? Já arrancaram, pô Já arrancaram Se tivesse chumbo, nós ia levar, hein? Eu ia levar, bicho Essa praia é tão linda Olha os caras, cimbeira, muito bicho E o pior é que vem lá de dentro do mar, né? Já tem Bora pro vídeo, bicho Chegando lá, a gente vai montar lá o esqueminha Se tiver pra arremessar, eu já boto na filmagem Tamo junto É isso aí, rapaziada, ó Até quando já tem uma açãozinha aí, nós vamos fazer o vídeo legal, hein? Vai dar certo hoje, hein? O barzal tá bonito, a maré é baixa, ó Já vai dar uns dois Um dos dois, hoje, ó Mas tá bom de pescar na praia Bora lá Bora Tá bom aqui, pai? Tá bom aqui, hein? Tá bom aqui, hein? Vai, ó Madeira seca, hein? Marcação A gente vê perto do peixe Nossa Você tá na areia, pô? A gente vê perto do peixe A gente vê perto da espera Vamos lá. Vamos lá. O pessoal está pescando lá também. Vamos lá. É isso aí, rapaziada. Vamos montar. A hora que eu for jogar, eu chamo de volta na câmera. Olha lá. E aí, pai? Bora para mais uma? Camarãozinho, corrupto. E bora. Marzão aí, ó. Tem um pessoal pescando ali. E aí, ó. Top. Voltando aí para mostrar, família, ó. Sisteminha que eu uso é esse, ó. Stopper. Missanga giratória aqui, ó. Rotor, né? Uma miçanguinha aqui e outro stopper. Faço a pernadinha aqui, ó. Ó. Já está escado. Camarãozinho. A pisga está bem aqui, ó. Para fora. Outra pernada. Com corrupto. Chumbinha aí de 130 gramas. Ó. Bora. Vou jogar lá. Acertar lá dentro da boca dela, hein. Olha lá. Tá aqui. Tá aqui. Ah, coisa boa. Ah, coisa boa. Deixar aqui no cano, ó. Certo? Vou abrir a frição, né? Porque nós... Pode estar surpresa... Daquela enroladinha marota. Pontinha da vara esticou. Aí ela, bebê. E é isso aí, rapaziada. Acompanha nós aí. Ó. Prédio Moguaguá. Pescaria Pé na Areia. Ó o monstrão aí, ó. Top. Tá na água. Só aguardar. A outra tá ali também já, ó. Outro kit da Sante. Ó. Outro kitzinho da Sante também tá aí. Varinha no mesmo sistema. Bora. Ó. 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 Ô. É. Ó. É AL. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Bora conferir, bora conferir Eu acho que ainda tem outro Eu acho que ainda tem outro Eu acho, Fabinho, eu acho, não tenho certeza Não, não veio não Eu acho que não veio não Não veio não, tá muito leve Deu uma pesada, hein? Deu uma pesada Deu uma pesada É peixe bom, parceiro, é peixe bom Ó, ó, ó Peixe bom, parceiro Chegou no líder Chegou no líder Ó, ó, ó a ponta da vara Olha a ponta da vara Tentinha passando na tela do bus Pescarim Parceiro, olha aí, Fabinho Ó, rapaziada Olha Que coisa linda, hein? Ó Parceiro, olha aí Aí, pai Já não tô Tira lá Leva lá Ó Parceiro, olha aí, rapaziada Buja em pescaria Chama Ó Que coisa linda, hein? Que coisa linda, hein? Vamos chamar de pôr a cerveja E vamos tirar o giro Já lutou Na hora que eu falei que ela Depois você acredita Que depois dessa vara Vai chover peixe Vai chover peixe, né? Vai Já tá chovendo antes Ó, rapaziada, ó Chama Ó Toma Parceiro, olha aí, Fabinho Olha que coisa linda Ó, 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 ó A voltura Toma Toma Bora pegar mais Ó o Tratorzão passando lá E o Tratorzão passando na tela do bus Ó É o Tratorzão passando lá E o Tratorzão passando aqui, ó Chama Ó o Frito, ó o Frito Bora pegar mais Bateu bonito, família Ó Deixa eu ficar de lado aqui, ó Bateu bonito a bichona, hein? Olha lá, ó Olha Tem peixe aí Tem peixe aqui Eu acho Parceiro Tem peixe, família Tem peixe É bugio em pescaria Parece ser mais arrumada Essa, hein? Ó, ele correu, hein? Tá correndo, hein? Você é mais arrumada, hein, pai? Ó Vamos perder Oi Coisa boa Ó Ó Tá tomando Pinha Eita, moeiou Moeiou a cueca Lascou Ó Ó Ó Ó Ó, família Ó Ó Ó Será? Já roubou, né? Acho que não, hein? Já imagino pra você tentar aquela manzada O que é aqui? Olha o robalão aí, olha o robalão aí E aí, Clevelinho, uma pescarinha Olha, Clevelinho, olha O bala de bigode Você tá doido, moço? Aí, Denis Denis Oliveira, olha Chama no pé da rampa Olha os bitelos de palma aí, olha Clevelinho, uma pescarinha O famoso rei do bagre Olha o Clevelinho, olha Bora Pescarinha arrumada, olha Tá filmando Bora tomar aquela raia Filmaria e o Clevelinho, mano Ave Maria, aí não existe Cadê o Léo? Olha o Léo, olha Aí Léo, pesca danada Cadê o Marlon? Os caras que gostam de pescar aí, olha Marlon Souza na pescaria Denis Oliveira Clevelinho, Guina Ratinho Alex dos Puxabitello Ismael na pesca Pescaria de domingo Casal Pesca Brasil Rapaziada Tem vários Marlon Souza Rony Marques Adalto Pesca Terapia Ó Pesca Danada Pesca Pitú Ó, rapaziada Ó, meu amigo pescador de Pirambeba Vai Vai bora, garotão Uhul Uhul Foi bora Vai pra vida, garotinho É isso aí, rapaziada Bora 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 iscar Bora iscar e, ó Bora pôr na água de novo Pensei que era um peixão Você viu o balão de bigode Tomando linha Aí, dog Parte abaixo, irmão Tamo junto Tamo junto aí, ó E aí, pescador? Ô, Denis Pescaria, meu filhão lindo Maravilhoso Vem pensar que vai pé na areia, Denis, ó Coisa chique Vamos fazer a diferença aqui, ó Rapaziada da pesca aí Um abraço do coração de todo mundo Deus tá abençoando aqui Tá vendo os peixinhos aqui, mano É isso aí Bora iscar, família Ó, vou iscar de novo aqui E O Lufitansa vai pra água de novo Chama Bora Aí, família Bora arremessar de novo Tava esquecendo do nosso mano Juninho Crassispiche E aí, Claudião Parceiro, irmão do Juninho Ó Dia 15 de novembro É nós, hein Pozo do Cajaíba Bora Pegar um peixe pra vocês Aqui agora, hein Jogar lá na última, lá, ó Lá na última onda Bora Opa Água, família Companha nós aí Abrir a aflição, né? Não quero ter presente aí É isso aí Juninho Forte abraço, irmão Claudião Meu amigo pescador de Pirambeba Tamo junto Tô aqui hoje, ó Solão, estralando Plataforma Pescaria pé na areia Bora Meu pai já arremessou ali também Ó É gostoso quando faz isso, hein Ó Como que é, pai? Eita Quando faz isso é coisa boa, hein Chama, bebê É isso aí, rapaziada Acompanha nós aí Já deixa aquele like Ativa o sininho Pro YouTube entender Que vocês estão gostando do vídeo Tá bom? Saiu uns peixinhos Mas é isso aí Pescaria é essa Pé na areia É consequência, hein Bora, você pega Eu tava sendo pega Mas é isso aí Agora eu vou sentar aqui Tomar uma geladinha Esperar a pontinha da vara descer Ui, tamo junto Bora Acabou com o revólver Como que é, pai? Ó o foco aqui, rapaziada Ó Pé na areia O foco é pé na areia, rapaziada Tem vida mais cara? Vai não presta Essa é a melhor Eu prefiro viver essa Essa é a melhor Top Aí, ó Baixa com sombreira aqui, ó Só aguardando Ó o tamanho daquela bola de fogo Lá em cima, lá, ó A bola de fogo, lá, ó Você tá doido É Esse é bruto Só não pode ser outro magre Ó as cabeçadas Chama, bebê Aí Aí Vina Ratinho Ó Pescador de Pirambeba Denis Oliveira Esse aqui é pra você, Denis Ó Comemoração dos meus 9 mil inscritos, hein 9 mil inscritos, rapaziada Ó Só glória Aí, Denis Esse aqui é pra você, hein Se for peixe É bruto Chegou no líder É peixe, garotinho Aí, Denis Oliveira Meu irmão Meu parceiro de pesca Ó Esse aqui é pra você, meu brother Ó Ó Ó, meu irmão Ó Que é duplê, parceiro Que é duplê É duplê Meu irmão É duplê, parceiro Que é bujo de pescaria, viu Ó Cê tá doido, Denis Olha, tá até caindo, ó Chama Top Aí, Denis Denis Oliveira Ó Ó, Denis Oliveira Esse aqui é pra você, garotinho Fazer aquela moqueca em casa, ó O busco tá arrebentando Ó É duplê, ó É duplê, ó É um papo e um aparati barbado, hein O busco tá arrebentando Achou o canal aí, ó Tá arrebentando Aí, herói Ó Presta aí, pai Isso aí Vou bater um Uma foto Achou o canal, Bruno Achei Agora ganhei de novo Ó, Denis Oliveira Ih Ó o Pampinho Chama, bebê Vai pro frito Vai pro frito Ó Falou Deu medida, hein Vai pro lado Calma aí Deu medida Aí, Denis Chama, bebê Deu medida, hein Ó Mostra pro Léo aí, pai Ó a mão na câmera Ó o Léo tá ao vivo aí Aí, Léo Vai pro ciência aqui, ó Aí, beleza, meu rei Beijo no coração, hein Meu querido Calma aí, ó Peça que dá nada aqui Na telinha do Buji E o Buji vai recolher o peixe pra ele Pera aí Aí, meu zão Ó Aqui é o pico, né Ó Ó o Brasil Ó o Brasil Ó o Brasil Ó Ó Esse aqui é pra você, parceiro Nossa, meu Deus Isso é bom Deus é uma boa Ah, calma aqui, ó Ó o Boji aqui, ó Ó Tá filmando aí? Não, tô filmando a câmera Que tá mostrando pra ele Ó o Boji aqui, ó Ó o Boji aqui é pra você, parceiro, ó Ó, ó Ó, pá, 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 pá chussada no donado do zanada Garotinho Tira o cartão Ei, parceiro, esse você, leio, ó Tá kendala Essa barbuda aí, ó Peste que dá nada Be好啦 A barbuda aí, ó Zica Tira o print, tira o print, garantiu Já política lá, ó Chama, leio Peste que dá nada Aqui tem a senha, garotinho Aí, Léo Aqui tem a senha, garotinho Tô filmando você aqui, parceiro Ó Ó, ó, ó Passeia, Léo, hein Vai lá, quer que ajuda? Tira aí, vou tirar aqui Ó, Léo Tem que ir mais, rapaz Aí, Léo, peça que dá nada Deixa pra você, parceiro Ao vivo com o homem na linha Aí, peça que dá nada Ó, essa é sua, garotinho Ó Paratezinha barbada Ó O Augusto tá arrebentando Aí, na paratezinha, viu Paratezinha barbada, garotinho Chama Vai pro frito Será que vai ter conteúdo? Ó Moqueca, filho Moqueca Tá vida, né, pai? Aí, ó Bateu na varinha do homem E eu fui lá tirar, ó Ele tá viscando a minha aqui, ó E eu fui lá tirar dele, ó Aí, ó Aí, pai, bateu um pouquinho Soltar ele Mandei ele pra vida Isso aqui, família, ó Pequenininho Vai crescer pra caramba Então vamos preservar, né? Soltar ele Calma, bonitão Calma, bonitão Foi embora Opa Foi-se embora E é isso aí, rapaziada Acompanha nós aí Burge Pescaria Até o Silva Ó Esqueça tudo Ó Opa Vou iscar de novo lá E vou jogar na água, hein, ó Tomar um banho aqui, né? Refrescar Porque solta Ó A bola de fogo lá em cima Tá ardendo, família Tá ardendo Aí, ó Vai remessar agora Senta o braço, pai Quartada Marezinha boa Ó a cor dessa água, família, ó Soltou a frição? Senta o braço Dois corruptos Na isca Foi embora É isso aí Tá na água, né, pescador? Tá na água, rapaziada, ó Ó o morinho que vocês gostam aqui, ó Ó o morinho que vocês gostam aqui, ó Ó Aí, ó Presta atenção aí, rapaziada, ó O morinho que vocês gostam aí, ó Rapaziada Tô judiando vocês, hein Ó o barulinho ruim esse, hein Esse barulho é ativo e estômago, não ativa? Tô me judiando E é 4.6, família Tô judiando vocês, rapaziada Caramba, meu Tchau, obrigado Bora Olha isso com a outra aqui Pra nós colocar, ó Tá aqui, ó A outra tá aqui, ó No caniço Canicinho que veio o pampo lá Que eu soltei agora, ó Canudinho de De pirulito, ó Canudinho de pirulito Stopper Missanguinha, ó Sisteminha do Vitão Vitão Rodrigues Pesca E aí, ô Vitão Sisteminha, fio Tá matando, pai Matando a pau Tamo junto, cachorro Vou iscar aqui E vou mandar lá dentro Já, já Bora Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?